Um projeto aqui, uma indicação legislativa a ser votada, em sendo votada nós vamos ao expediente final e eu vi aqui a movimentação dos parlamentares de forma justa, reivindicando a votação dos projetos especialmente dos projetos daqueles parlamentares que estão presentes na casa porque vários parlamentares não se fazem presentes e os seus projetos vêm à pauta ficando os outros parlamentares aqui que vêm trabalhar na obrigação de aprová-los e eu só gostaria de fazer aqui uma reclamação porque eu acho que eu posso me considerar uma parlamentar presente eu não tenho uma única falta, uma única ausência aqui na casa mas no entanto durante esse um ano e oito meses que eu estou parlamentar eu posso contar nos dedos os projetos de lei, enfim, as proposições legislativas minhas que vieram à pauta pelo fato de eu ser de oposição, pelo fato de eu não costumar baixar a minha cabeça pelo fato de eu saber qual é o meu papel aqui dentro como parlamentar de me colocar como parlamentar, sou, digamos assim, punida pela presidência da casa pela mesa diretora que é corresponsável disso e os meus projetos, as minhas proposições não são colocadas em votação então eu aproveito aqui o incêndio nesse momento que todos os parlamentares levantaram essa demanda para dizer que a partir da próxima semana nós já estamos no meu mandato organizando eu vou entrar na justiça para garantir as minhas prerrogativas legais o meu direito de legislar, ou seja, o meu direito de trabalhar, de funcionar dentro dessa casa e também a partir da próxima semana e repudir essa situação enquanto ela não mudar eu também estarei aqui pedindo verificação de coro em todas as votações porque eu não acho justo, sou tão parlamentar quanto todos os outros que estão aqui não existe nenhuma explicação plausível que consiga dizer por que os meus projetos não são colocados em plenário à votação então já estou entrando na justiça para garantir essa minha prerrogativa e a partir da próxima semana, inclusive nas quartas-feiras que é o acordo da presidência da casa, que é o único dia que efetivamente estão colocando coisas do governo aqui, de interesse do governo e a base do governo está confluindo objetivamente para a quarta-feira quero avisar que durante todos os dias, durante todas as votações vou pedir verificação porque eu quero garantir o meu direito de ser parlamentar e de ter os meus projetos em plenário como todos os outros parlamentares aqui muito obrigado, senhor presidente só comunicar à deputada Janira Rocha que eu vou levar esse assunto à mesa na próxima reunião eu creio que, de fato, se houver essa questão mesmo da forma que foi mencionada aqui a mesa, de fato, terá que se posicionar e tomar providência então eu levo pessoalmente, na próxima reunião da mesa, esse assunto indicação legislativa 194-2012 de autoria do deputado Zaqueu Teixeira